Vou falar uma coisa aqui que quem conhece sabe muito bem o que eu tô falando Eu vi muito mais sororidade entre mulheres lá dentro, os puteiros, do que o que eu vejo as mulheres da sociedade A maldade de verdade do ser humano, eu não conheci lá dentro, eu conheci aqui fora Oi gente, no vídeo de hoje nós iremos falar o porquê não ser GP Isso mesmo, se você tem alguma dúvida, se você tem curiosidade sobre esse universo, se você tem vontade, necessidade Assista esse vídeo, porque o que nunca te contaram, eu, Preta Costa, vou contar Tem um vídeo meu, inclusive eu vou deixar esse vídeo no final desse vídeo aqui, tá? Pra vocês irem lá e conhecerem mais um pouco da minha história No começo, logo que eu comecei aqui no Youtube, eu fiz esse vídeo, né? Como fui garota de programa aos 18 anos É um vídeo que a minha filha tem visto, né? Que tem tido muitas visualizações Ela falou pra mim, a minha filha é de 17 anos Uma menina que quando você pergunta pra ela assim Tem namorado já, fulana? Ela diz assim, meu namorado é o meu salário Graças a Deus por isso E pela educação que a gente tem dado a ela Porque os pais, porque o lar, porque a educação Influencia sim, nas escolhas dos filhos Com certeza E quando eu falo de lar, eu não falo de mansão Eu falo de família E aí ela falou pra mim, olha mãe, podia fazer outro vídeo Desse, né? Tá dando tão certo, né? Um vídeo tão antigo e tão assistindo e tal Falei, é, eu vou fazer E sem falar que eu fazendo, eu alcanço o que eu quero, né? Que é ajudar pessoas também aqui Então, por que não ser GP? Gente, na minha opinião Na minha opinião De Preta Costa Fez por dinheiro Por interesse financeiro Pra mim Tá tudo no mesmo balaio Não tem essa de acompanhante de luxo De ser amante Não tem essa de sugar baby Pra mim Fez por interesse Tá no mesmo No mesmo balaio Se não foi pela mera vontade de dar Não foi por paixão, né? O relacionamento e tal A coisa toda Então, meu irmão, tá tudo na mesma coisa Não vem essa de porque tu ganha dois mil, três mil Tu é melhor do que a que faz por cinquenta reais Que pra mim é tudo o mesmo valor Com histórias diferentes, né? Essa é a diferença Ai, no vídeo de hoje eu vou falar da maioria Das que vão por necessidade mesmo Por falta de instrução Que é o caso da maioria Poucas vão por curiosidade, gente Poucas estão lá porque gostam A maioria vão mesmo Porque é a porta que se abre Tá no momento ali Do fim do túnel Né? No momento de escuridão No momento de não ter pra onde ir É a porta que se abre Aparentemente É larga Mas com o tempo ela começa a se afunilar E ela começa a machucar E ela machuca muito Vamos lá Geralmente essas meninas começam por influência De alguma amiga da escola Ou alguma amiga de infância Né, gente? Que chega e fala Olha, é barbada, né? A gente vai lá E dá uma chupadinha Dá uma trepadinha E é valor X Como tem muita gente que acha Muitas mulheres, né? Decentes Acham que as garotas de programa Todas mamam Tomam Dão as portas dos fundos Não é assim Tá? Não é assim Tem homem que paga só pra chupar Uhum Ou pra ser chupado Enfim Existem casos e casos, né? Existem um monte de adolescentes Que elas não veem a hora de sair de casa É muito fácil Você que teve uma boa escola Você que teve sorte Você que foi forte Que se criou em meio a pobreza A violência de todos os tipos Humilhações Abusos E você conseguiu concluir uma faculdade Mas infelizmente nem todos Tem a força que você tem E você chegar aí onde você chegou Não te dá o direito de julgar Quem passou pelos mesmos caminhos Que você passou E não ter tido a força Pra estar aí Aonde você está Nós somos muito influenciados O ser humano Eu adulta Eu uma mulher adulta Com toda a experiência que eu tenho Que não é pouco ainda, né gente? Comparando a muitos que estão aí me assistindo Nós somos influenciáveis Agora tu imagina, né? Ou uma adolescente Que quer se enquadrar Que não quer ser o patinho feio Que não quer ser o ET Ali no meio dos descolados Então pensa só E é nessa vontade de sair de casa Do inferno que é a sua casa De brigas, de bebedeiras, de humilhações É nessa vontade de sair de casa Que elas encontram essa porta Larga Espaçosa Onde tem um monte de promessas Vai ser livre Vai andar bem vestida Vai andar de carrão Vai comer em bons restaurantes Vai pra bons motéis Vai ter sua independência financeira Vai sair daquele inferninho Que ela vive Que é o próprio lar Não existe lugar melhor no mundo Do que a minha casa Para as minhas filhas Não existe colo nenhum melhor Do que o colo da mamãe Para as minhas filhas Nós mães Temos essa responsabilidade E não é porque eu passei Por esses caminhos Não é porque eu andei ali Não é porque eu sofri Eu conheci ali Que eu não posso mudar A história da minha vida A história das minhas filhas A gente pode Quando a gente quer A gente pode sim E nesse desejo De ter as coisas De ter uma vida diferente Daquilo que nós vivemos As adolescentes As jovens Elas caem no mundo É um dinheiro fácil A amiga chega e fala E no começo É tudo muito fácil Só que depois A gente começa a sentir necessidades A gente já traz Todo aquele fardo de infância Todos aqueles traumas Todos aqueles complexos A gente começa a se sentir suja Muitas das vezes A gente acredita Que a gente está fazendo algo errado Aí é onde vem o cigarrinho Aonde vem o álcool E onde vem as drogas Muitas das vezes E no começo É só pra gente sair da realidade No começo É só pra gente ficar bacana Mas depois A gente acaba tendo Uma dependência química E é aí Aonde acontece O fim De muitas mulheres Conheci mulheres Que começaram fazendo o programa Em um valor bom E hoje Dão Por uma carteira de cigarro E sem falar nos riscos Como alguém já falou Pra mim uma vez Se eu der um tiro Na tua cara E te jogar Aqui Eu não vou ser preso Porque você É só uma Eu acho uma grande Inresponsabilidade De algumas pessoas Que eu vejo Que são As acompanhantes de luxo Que o seu trabalho Tem um valor De 3 mil reais 4 mil 5 mil Sei lá Quanto mais Eu acho Escroto demais Uma pessoa Que tem toda uma estrutura Que faz aquilo Porque gosta Falar disso Como se fosse algo Assim Tão fácil Poucas mulheres Crescem Financeiramente Nessa vida As meninas Que vivem nessa vida Elas vivem Uma carência afetiva Tão infeliz Tão desgraçada Que elas vivem Apaixonando Pelos clientes Ou pelos Boy magia Da vida Dificilmente Um homem Decente De família Vai ter coragem E peito Pra assumir Uma mulher assim Muitos assumem Pra machucar Pra maltratar Pra bater Humilhar São experiências Que deixam Muitas mulheres Marcadas Pra sempre Tem mulheres Que saem Elas conhecem Alguém Eu tenho uma amiga Agora recém Que tá passando por isso Ela conheceu Uma pessoa E a pessoa Não pode sonhar O passado dela Preta Se ele sonhar O meu passado Ele me larga E ela tem que viver Escondendo isso dele Sabe Deus Até quanto Porque pra mim A mentira tem perna curta E em um relacionamento Pra mim Na minha opinião Não pode ter segredos Ser garota de programa É viver Um mundo de ilusão Dificilmente Uma garota de programa Ela é equilibrada Ela não tem vícios Dificilmente É uma vida muito cruel Tem muito cliente Bom Mas tem muito cliente Ruim Se nós Casadas Namorando Tem dias Que a gente não quer fazer Tu imagina Tu fazer por dinheiro Com alguém Que Não tem química Alguém Que tem cheiro ruim Gente E quando eu falo isso Eu não falo de pobre não Tem gente rico Que fede Verdade Quando você não está Bem aqui dentro Você pode estar banhada De ouro aqui fora Que não vale a pena Eu sei que é difícil você Ter desejo de estudar Querer ir pra escola Uma escola que ninguém Tá nem aí pra nada Eu sei disso Eu sei que é difícil você Sabe Se sentir diferente E ter que ser diferente Pra você ser diferente Ser alguém Eu sei que é difícil Parece que vai demorar Tanto Ai Oito anos estudando Sete anos estudando Cinco anos estudando Gente A vida passa Assim É difícil É muito difícil Mas vale Muito a pena A amiga que hoje Te convida Até sem maldade Pra ir fazer um programa Pra Ir fumar um bagulho Pra ir cheirar alguma coisa Pra tomar alguma coisa Pra ir pra balada Ela não é mal Ela não chama por mal Mas você precisa aprender Dizer não pra tua amiga E dizer sim pra você Dizer sim pros teus sonhos Dizer sim pra uma vida Pra uma vida diferente Da vida que os teus pais te apresentaram Nós somos o autor Da nossa história Eu culpava muito os meus pais Eles tem Uma grande parcela de culpa Tem Inclusive hoje eu faço diferente Com as minhas filhas Do que eles fizeram Comigo Mas eu também fui culpada Eu fui fraca Dono de boate Dono de puteiros Alguns são Maravilhosos Mas tem muita gente ruim aí A vida de uma GP Pra ele Os sentimentos dela É como Um palito de fósforo Cafetões Também Jogados Esse mundo aí Você vai entrando devagarzinho Quando você dá fé Você tá atolada E pra você sair É muito difícil Tem como sair preta? Tem Mas é muito difícil Você tem que querer muito E não esperar Que ninguém te tire daí É você que tem que sair daí Com as suas próprias pernas É você Você não entrou? Então você vai ter que sair Pode ser bom preta Pode ser bom Pode ser bom Mas a minoria das meninas Realmente Se dão bem na vida Nessa vida Como concluir uma faculdade Como ter um bom casamento Um casamento de uma pessoa Que lhe assuma Que lhe respeita Que lhe aceita Da forma que ela é Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E que esse vídeo Possa ajudar Mães De família hoje A olhar Para suas filhas Para seus filhos E cumprir a sua missão De mãe com êxito E pra você aí Que é jovem Que está querendo sair Eu quero dizer pra você Que é possível Sair E mudar a tua história E pra você Que está pensando em entrar Pare agora Não vá Mais difícil O outro caminho Porém Com certeza Será O que vai valer a pena Beijos Até a próxima